Sim, solta, deixa você ir, vai. A gente tá onde? Aquilo lá é o quê? Vista Alegre. Sim. Vista Alegre, né? Lá no fundo tem o rio. Tá vendo o rio? Aí é a Vila Maria, né? A gente tá aqui na Vila Nova, num lugar, uma vista que poucas pessoas conhecem, não é isso? Ali tem aquela usina que polui muito a cidade. É um terror, entendeu? Mas o céu é muito bonito, não é? Olha só. Está escrito aí? Não, a gente tá conversando e olha só. Ah, não é? Agora eu vou pedir pra você ir lá no poste, lá e botar a tua mão como você fez naquela hora, entendeu? Mesma coisa. Vai lá, você vai lá, vai no poste, vai. Vai lá no poste, isso. Lá no ângulo, isso. Vai, pega, faz o que você fez naquela hora. Bota a mão, isso. Aí você vem pro meio, entra na grade, isso, no meio. Isso, isso. Vai andando, isso. Vai andando. Exatamente, exatamente, meu irmão. Olha só. Tudo isso pra falar pra você, meu irmão, que eu amo você, sabia? Saiba. Paciência. Olha só. Não vai, volta pra lá. Por favor. Isso. Fala alguma coisa, assim. Te amo. Eu te amo, meu amigo. Te amo. Com certeza. Hoje, estamos aqui na Vila Nova, com esse céu, esse lugar maravilhoso que muita gente não viu. Espero que muita gente veja, mas num bom sentido de inteligência. Eu vou terminar com o céu. Eu vou ultrapassar o gol. Nós estamos entrando no gol. Olha. Já foi. E, isso vai trembler um pouco, mas não é grave. Voilà. Isso aqui é para marcar um cão com meu irmão, que subiu uma violência. É terrível, mas a vista aqui, isso apese e isso me faz bem de vir lá com meu irmão. É por isso que eu decidi fazer esse pequeno filme. É lá onde eu vi minha infância. E, hoje, eu estou à Paris. Ah, meu irmão, Jorge, Reginaldo, Brésil. Muito bonito, hein? É. É o céu. Apreciou esse céu. Vamos terminar. Aqui, ó. Isso. Deixa eu ver. Vai, isso. Vai, vai, vai. Exatamente. Vira, vai andando, vai andando. Vai embora andando, vai. Isso, vira, vai embora. Normal. Vai embora, vira as costas. Isso, vai embora, isso. Vai indo, vai indo. Vai lá. Jorge, Jorge, levanta a mão. Isso. Volta, volta. Vem de novo. Isso, vem, vem. Vem. Anda normal com os braços. Balança os braços normal. Isso, vai balançando os braços. Todos os dois. O movimento de vai e vem, assim, ó. Isso, com certeza. Exatamente, é isso mesmo. Então, vai lá, my friend. Olha aí. Vamos terminar com você. Vai chegando. O céu. Isso, com certeza. Olha pra lá. Por favor. Isso. Vira pra cá, devagarzinho. Isso. Olha aí. Vamos ver esse céu. O céu do Brasil. Vai lá. Terminamos. Junto. Aqui. Aqui.